Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PR Games. Eu sou o GhostPR. Rapaziada, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse pacote Reflexões Sombrias, que tá muito show de bola, tá? Ele acompanha aí o traje Coringa Sombrio, tá? Essa é a primeira imagem ali desse skin. E eu acho bem legal, eu acho bem da hora. E com certeza eu jogaria muito com essa skin se eu tivesse esse pacote, galera. E eu acho muito da hora mesmo. E eu queria falar um pouco também agora sobre esse acessório para as costas, tá? Cubo Coringa, que eu achei bem legal, bem interessante também. Eu acho que ele também fica brilhando bastante, então deve ficar bem legal na skin. Eu queria falar um pouco com vocês também sobre esse traje da Cavaleira Rúmula Sombria, que tá bem bacana também. E tá bem diferente, né galera? Tipo, pra jogar com ela deve ser bem da hora também. Tá, acho que todas as skins que tem da Cavaleira Rúmula, seja aquela do gelo, seja aquela tipo vermelho e preto que tem no jogo. Eu acho que essa com certeza seria a mais da hora pra estar jogando com ela. Tá, bem show de bola também. Esse acessório para as costas do escudo sombrio também parece que tá bem legal, parece que tá bem da hora também. Tá, e esse traje jones sombrio, pessoal, uma novidade, né? Porque não tinha nenhuma outra skin assim. Tá, tipo, lembra as skins padrões aí do jogo, né? Então, tipo, é uma skin com certeza bem legal, bem diferenciada aí. Né, acho que também daria pra estar jogando bastante com essa skin. Tá? Não sei se eu jogaria, pessoal, mas eu acho essa skin bem show também, bem show de bola. E também queria falar um pouco sobre a Picarita, galera. Picarita Machado Sombrio, que também é muito top, galera. Eu acho que deve ser bem da hora de jogar com ela. Então, esse pacote aqui, pessoal, saindo aí por R$61,50. Show de bola aí pra comunidade de Fortnite, pessoal que gosta muito de estar jogando aí. Eu acho que vale a pena. A galera que é bastante ativa no jogo, tá? Até mesmo o pessoal que é mais casual, assim, que joga de vez em quando, eu acho que também vale a pena ter. Então, dá pra jogar muito utilizando tudo isso daí, galera. Tá? Então, fica aí o meu... Fica aí o meu... Minha observação, tá, galera, referente a esse pacote. E se por mim todos vocês quiserem estar ajudando também o canal, galera, me apoiando na loja. Com a tag PRGAMES, tá, galera? Lembrando que não tem espaço. Vou ficar muito agradecido aí também, muito grato pela ajuda de vocês. Tá? Eu sou streamer de Fortnite, eu trago lives todos os dias, pessoal. Ao menos aos domingos, tá? Que pra mim é mais complicado. E... Eu vou estar procurando sempre trazer sorteios aqui no canal pra vocês. Tá? Também lives competitivas valendo presente na loja de itens. Tá, pessoal? Então... Se vocês quiserem estar ajudando aí, eu vou ficar muito agradecido. Tá ok? Tamo junto aí, galera. Deus abençoe a todos aí, encerrando aí esse vídeo. Valeu, galera. Podem ficar à vontade nos comentários aí, galera, se quiserem deixar um comentário. E já deixe o like também no vídeo, pessoal, pra ajudar a compartilhar também. Se quiserem estar compartilhando com os amigos também nas redes sociais, pra dar uma força. Vou ficar muito agradecido. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu.